Salve, galera! Novamente, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubac. E hoje, ó, nós vamos estudar aqui, ó, Sociologia. Pessoal, nós vamos ver a diferença entre um migrante, um emigrante e um imigrante. E depois, depois... Oh, enrolação de língua, caramba! E depois, prosseguindo os nossos estudos, nós vamos ver o que significa aculturação e assimilação cultural, ok? É o que é definido no programa do Estado, que vocês têm que observarem aí na segunda série do Ensino Médio. Ok, pessoal? Então, Hakuna Matata e vamos em frente no nosso estudo. Pessoal, vamos saber a diferença entre migrante, imigrante e emigrante. Pessoal, primeiro vamos aqui, ó, saber o que é um migrante. Pessoal, o migrante é que ou quem migra. Migrar, mudar periodicamente ou passar de uma região para outra, de um país para outro. Então, o migrante é aquele que migra, que ele está em constante movimento, passando de uma região ou de um país para outro. agora nós vamos ver, pessoal, aqui, olha, observem aqui, ó, emigrante. Quem é um emigrante? Um emigrante, com a letra E inicial, é a pessoa que sai do seu país. É aquele que deixa o seu país para se estabelecer em outro país. Então, olha, observem aqui, ó, o emigrante é aquela pessoa que sai do seu país, ok? Prosseguindo, agora nós vamos para o imigrante. O que é um imigrante? Com a letra I inicial. Observem aqui, ó, imigrante. Pessoal, o imigrante é a pessoa que entra num país. Ele é estranho para nele residir ou viver. Ele é de fora, então ele entra no país. Pessoal, os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, os imigrantes alemães que vieram para o Brasil, os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, além dos holandeses, dos franceses e demais etnias, ok? Então, imigrante é aquele que sai e o imigrante é aquele que entra no país, ok, pessoal? Tranquilo, né? Essa definição é bem tranquila, ok? Vamos prosseguir. Pessoal, existem alguns fatores que causam a migração internacional, a saída das pessoas dos países de origem. Esses fatores são, observem aqui, ó, os desastres naturais, as guerras, também as perseguições, as perseguições políticas, políticas, étnicas ou culturais. Pessoal, como também causas relacionadas a estudo, em busca de um trabalho ou melhores condições de vida. Então, pessoal que sai do país, né? Ou para estudar, ou para trabalhar em outro país, ok? Vamos prosseguindo aqui, né? Agora que vocês já viram os fatores que levam as pessoas a saírem dos países, a definição aqui, ó, um motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, no qual as pessoas deixam seu país de origem visando a obtenção de emprego ou melhores perspectivas de vida entre outras nações, ok? Pessoal, agora vamos verificar o que significa a palavra aculturação. Observem aqui, ó, aculturação. O termo aculturação ele foi criado em 1880 por um antropólogo, um antropólogo americano chamado J. W. Powell para designar as transformações dos modos de vida e pensamento dos imigrantes em contato com a sociedade estadunidense. Essa é uma definição de Kurt, de 2002. também, Melville John Ralkinschwitz, ó, quase deu uma enrolada na língua, hein, pessoal? Esse norte-americano que ele viveu de 1805 até 1963, ele foi um dos primeiros antropólogos a utilizar sistematicamente o conceito de aculturação. Então, Melville John, tá? Ele era um antropólogo culturalista. Isso significa, dentre outras coisas, que ele partia do pressuposto de que as culturas humanas são diversas e cada um possui a sua singularidade. Cada cultura, cada cultura, ela tem a sua singularidade. Ok, pessoal? Nós temos uma definição muito bacana, ainda de uma universidade aqui do Brasil, a Fundação Centro Universitário Santo André, lá da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Ela fala o seguinte, de acordo com o Denis Kut, novamente fazendo menção aqui a esse pesquisador, esse é um texto de 2002. O significado da aculturação. Aqui, ó, pessoal, segundo Denis Kut, há o significado do termo aculturação. Aculturação é o conjunto de fenômenos que resultam de um contato contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas diferentes e que provocam mudanças nos modelos, no termo em inglês, patterns, que significa padrões, culturais, iniciais de um ou dos dois grupos. A aculturação, portanto, ela não é necessariamente sinônimo de mudança cultural. Ela também não é apenas uma difusão dos traços culturais, como também não pode ser confundida com assimilação. Assimilação é uma outra coisa e nós vamos ver a seguir. Pessoal, toda cultura muda. Não há cultura que permaneça estática. Enquanto nós estamos conversando aqui agora, o mundo está mudando. O mundo sofre modificações contínuas. Nós temos aí o processo de globalização. A cultura, embora ela seja eterna, ela sofre modificações constantes. Pessoal, a mudança cultural faz parte de toda cultura. Entretanto, algumas mudam mais rápido, outras mudam mais devagar. Veja, por exemplo, os muitos grupos indígenas que, segundo o senso comum, eles dão a impressão de não mudar. Mas isso ocorre. Nós que não conhecemos esses grupos direito. Pessoal, as culturas, elas não só mudam devido às causas externas, isto é, as causas de fora, como também relacionado a outras causas, outras culturas que influenciam naquela cultura lá. Se a culturação vem do contato com outros povos, confundi-la com mudança cultural é deixar de lado uma parte da mudança cultural, que é a transformação por fatores internos à própria cultura. Portanto, a aculturação não é somente a difusão dos traços culturais. Essa é a definição lá, dessa grande instituição, que é o Centro Universitário Fundação de Santo André, ok? Pois ela é um processo maior e mais complexo do que tal difusão, que pode ocorrer sem que povos entrem em contato direto entre si. Por exemplo, por meio de livros, por meio de revistas, por meio de filmes. Então, essa mudança na cultura, ela também ocorre dessa maneira indireta, ok? A aculturação, ela pressupõe justamente, pessoal, o contato direto de pessoas de diferentes grupos. Nós também temos aqui, ó, uma definição de aculturação pela professora Daniela Diana. Ela fala o seguinte, pessoal, observem aqui, ó. A aculturação é um conceito antropológico e sociológico que está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. Ela é determinada por um processo dinâmico de mudança social e cultural, que hoje acontece pelo contato, seja ele direto ou indireto, entre grupos sociais distintos. Então, está aqui, ó, a definição dada pela professora Daniela Diana, né, sobre a aculturação. E ela prossegue ainda, pessoal. Esses grupos são influenciados por elementos diversos, e assim vão criando-se novas estruturas. Como exemplo, podemos citar a fusão entre a cultura grega, né, e a cultura romana. Aquela época da Grécia Antiga, de Roma Antiga, né. Então, essa fusão entre essas duas culturas gerou a cultura greco-romana. Ok, pessoal? Aí, ainda segundo a professora Adriana Diana, desculpa, Daniela Diana, existem dois tipos de aculturações que podem ocorrer, as quais dependem do tipo de contato entre as culturas envolvidas. É a aculturação direta e a aculturação indireta. Então, nós temos aqui, ó, a aculturação direta e a aculturação indireta. Vamos ver cada uma dessas aculturações. Pessoal, a aculturação direta, observem aqui, ó, a aculturação direta, ela acontece por meio de processos que envolvem a colonização, guerras, ela ocorre, normalmente, de forma violenta e hostil, através da imposição. Então, quando a aculturação direta, ela ocorre através da colonização, através de guerras, ela já é mais violenta e hostil. ali há a imposição de uma cultura sobre a outra. Como também há casos de aculturação direta, como nos casos de imigração. Ok? Um exemplo de aculturação direta. Observem aqui, pessoal. É a colonização da América, que os europeus, eles acabaram impondo, de maneira hostil, os seus costumes aos povos que aqui viviam. Então, esse exemplo, é um exemplo de aculturação direta. através da colonização, os europeus, no caso, os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis aí no restante aqui da América do Sul, eles impuseram a cultura deles. Então, prosseguindo, a aculturação indireta. Ela ocorre de maneira pacífica e benéfica. Ela já é um outro tipo de aculturação, uma aculturação indireta. Essa aí já ocorre de maneira mais pacífica e benéfica. Como o próprio nome diz, ela ocorre de forma indireta. Exemplo, através dos meios de comunicação, da televisão, das redes sociais que nós temos hoje em dia, Facebook, o Instagram, são maneiras da pessoa acabar recebendo essa cultura, chamada de aculturação indireta. Ok? Os modos de pensar, de agir, de determinados grupos sociais. Pessoal, exemplo. Ao aprofundar nos tipos de aculturação, temos um processo que surge da assimilação de diversos elementos culturais, como ocorre na globalização. Então, a globalização, hoje em dia, é uma forma também de aculturação indireta. Ok? Pessoal, e a aculturação no Brasil? Ainda segundo a professora Daniela Diana, no Brasil, o conceito de aculturação, ele pode ser exemplificado pelo encontro entre os portugueses e os índios, no período das grandes navegações. Como sabemos, pessoal, essa aculturação, ela foi imposta, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles forçaram os indígenas a aprenderem sobre suas crenças, sobre a sua língua. Um exemplo foi a catequização, que os jesuítas fizeram. Pessoal, agora nós vamos ver o que significa assimilação cultural. De acordo com uma pesquisadora aí, Marcele Giuliani, Frossat de Araújo, aqui, o termo assimilação cultural. A assimilação cultural, ela descreve, pessoal, o processo em que uma dada cultura, ela absorve ou assimila as características culturais de outra. Este conceito, ele é questionado e muito discutido. O seu uso inicial pode ser datado dos primeiros estudos acadêmicos nos Estados Unidos, sobre a questão da imigração. questões também envolvendo raças e grupos éticos, que buscavam relacionar a perda de identidade destes grupos com a assimilação da nova cultura em que viviam. Pessoal, segundo esta pesquisadora, autores da escola de Chicago, pesquisadores da escola de Chicago, como Robert Etza Park, eles enfatizavam que muitos imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, especialmente os que chegavam em consequência da Segunda Guerra Mundial, eles estavam sofrendo um processo de assimilação cultural. Estes grupos, eles estavam, eles estavam, aos poucos, perdendo as suas características étnicas e, aos poucos, se tornando americanos. Então, por exemplo, os italianos que vieram lá da Itália, foram para os Estados Unidos, né, eles acabavam incorporando os elementos da cultura em que passavam a viver. Então, o pessoal veio da Itália, foi para os Estados Unidos, o pessoal que veio da Irlanda para os Estados Unidos, né, é, eles acabavam adquirindo o jeito americano de ser, ok? Pessoal, ainda em relação à crítica, agora em relação à crítica sobre a assimilação cultural, nós podemos verificar aqui, ó, quanto à questão da crítica. Do conceito de assimilação, principalmente, nós verificamos a incapacidade deste conceito de descrever e analisar a complexidade dos processos de intercâmbio cultural. A cultura, ela não é um monopólio estático e mutável, ao contrário, ela é bastante fluida e em permanente mudança. Lembra que eu falei para vocês que a cultura, ela está em constante mudança, né? Então, pessoal, os indivíduos, os grupos humanos, eles realizam trocas constantes entre si que alteram a sua compreensão do mundo. Desta forma, pessoal, pensar em assimilação cultural e, consequentemente, em transformação da cultura de um grupo em outro, como assimilada pela cultura mais forte, que acaba assimilando a mais fraca, é desconsiderar a flexibilidade destes processos, inclusive o fato da cultura assimilada também ser transformada pelos novos integrantes que a assimilam. Então, essa é uma crítica a respeito da assimilação cultural. É importante, porque do ponto de vista sociológico, nós temos que ter o pensamento crítico, nós temos que analisar as coisas através de vários ângulos. Ok, pessoal? Então, está aí uma crítica feita pela pesquisadora, né, a respeito da assimilação cultural. Ok? Pessoal, por fim, a Fundação Centro Universitário de Santo André, né, essa grande instituição aí, ela faz uma importante diferenciação entre aculturação e assimilação. Vamos verificar aqui, ó, vamos verificar aqui, ó. Pessoal, a aculturação, ó, ela não pode ser confundida com a assimilação. Ok? Povos aculturados, eles não são necessariamente assimilados, pois nem todo o processo de aculturação resulta na assimilação. Ok? Nem todo o processo de aculturação resulta na assimilação, e aí eu vou mais além ainda, na assimilação total de um grupo por outro. Não se pode confundir aculturação com assimilação. A assimilação, ela deve ser compreendida como a última fase da aculturação. Então, nós temos a aculturação e a última fase da aculturação é a assimilação. Fase, aliás, raramente atingida. Ela implica no desaparecimento total da cultura de origem de um grupo e na interiorização completa da cultura do grupo dominante. Pessoal, vocês lembram o exemplo que eu dei dos italianos que foram morar nos Estados Unidos? Eles passaram a adotar o jeito americano de ser, né? Não que eles vão esquecer as suas tradições e tal, mas essas tradições acabam sendo absorvidas por essa outra cultura. O jeito americano, eles começaram a se comportar como americanos, praticar esportes que os americanos praticavam, como beisebol, ok? E aí, isso que é a assimilação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês curtiram, deem um joinha, ok? Hakuna Matata. Não deixem de se inscreverem no canal Professor Adriano Remorini Traubac para receberem as novidades. E se vocês tiverem dúvida, mandem as suas dúvidas para onde, pessoal? Para casadochapel arroba gmail.com Para casadochapel arroba gmail.com Manda sua dúvida lá para Casa do Chapéu. Que assim que puder, eu respondo para vocês. Ok? Um grande abraço para vocês e até mais!